Federal contra essa redução, 12. Vocês sabem que a região Nordeste tem governadores a entrar na justiça para não diminuir o preço de combustível. Os governadores dos seguintes estados, Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. Ou seja, o pessoal do Nordeste, os governadores do Nordeste estão unidos contra você, contra o contribuinte, contra o trabalhador. Até tem notícias, né? Olha aqui o Rui Costa sorrindo aqui, entrou na justiça para não baixar o preço da gasolina. Então, pessoal, presta atenção. Esse pessoal que disse que está ajudando o pobre, mentira. Ele quer mais que o pobre se exploda. E eu confirmei essa notícia aqui dos nove governadores, de 12, né? Nove governadores do Nordeste entraram com a ação na justiça para não reduzir o preço dos combustíveis. Alguém sabe qual o partido desses governadores? Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará? É o PC do B, do Maranhão. É o PT da Bahia. É o PPS. Eu acho que... O PSB também. É o PSB. É só esse partido de esquerda aí. Os atuais governadores dos nove estados do Nordeste foram contra a redução dos impostos.